Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos, recentemente o Bernardo Souza foi alvo de ataques nas redes sociais porque ele apoiou a comunidade LGBT+. Ele ficou revoltado com essa situação e desabafou no seu twitter dizendo o seguinte, levar ataques pessoais por conta de apoiar a comunidade LGBT+, é mesmo muito baixo nível, mais amor menos ódio, termina Bernardo. Apesar disso, ele também recebeu muito apoio dos fãs. E aí, o que você achou dessa situação que aconteceu com o Bernardo? Fale pra gente nos comentários, deixa seu like pra mais notícias sobre o Bernardo e se inscreva no canal.